Fala pessoal, tudo beleza? André aqui e a gente vai testar o game Internet Café e Supermarket Simulator 2024. Mas antes, se quiser ajudar o canal, inscreva-se e deixe o seu CCC, curtir, comentar e compartilhar. Lembrando que a gente está aqui para te mostrar os primeiros minutos dos jogos para tu decidir se vale a pena. É tipo economizar o seu tempo e já saber se o game é do seu interesse. E depois de assistir ao vídeo gameplay, deixe a gente saber nos comentários se você jogaria ou não. Mais informações sobre o jogo estão na descrição desse vídeo e bora descobrir se vale a pena jogar ou não. Novo jogo? A gente pode colocar aqui o nome da nossa loja? Wiseau Games. É nóis. Vamos lá, confirmar e começar. Aqui está ensinando a movimentar. Espaço, pular, WSD, ok? E vamos lá. Saia do seu quarto. Tá, saia do nosso quarto. Vamos lá então. Fecha a porta. Siga as instruções na tela até a entrada da sua loja. Com o Shift a gente pode correr. Só tem uma galera aí, mano. Ó. Que isso. A cidade aqui é movimentada. A gente tem dois mil dólares. Tá. Tem um burro ali na porta. Tocaram. Abra a porta da loja. Hummm. Está bem suja, hein? Olha só. A loja não recebe manutenção há muito tempo e está cheia de lixo. Pressione a tecla Tab para abrir e alternar entre as ferramentas. Bem, parece que você precisa ir à loja de conveniência para comprar algumas ferramentas úteis para limpeza. Fecha? Ah, eu acho que não vou fechar não. Não tem nada para roubar ali, né, mano? Roubar o que ali? Lixo? Tá, vamos aqui. Não sei que o cara varar e fala assim, agora essa loja é minha. Tá, pediu para a gente comprar algumas coisas aqui na loja. Vamos comprar um lixo, uma vassoura e uma escova. Também um saco de lixo. Vamos comprar já logo uns tantos aqui, né? Esse daqui vem que não precisava de comprar, mas já está aí, né? Ok. Compramos ali um tanto de coisa já. E vamos lá. Compramos as ferramentas todas, né? Vamos lá agora limpar nossa... Agora a gente pode pressionar aqui e escolher. Galato de lixo aqui. Aí... Ô meu Deus do céu. Tanto de sujeira aí. Tem até mosca aí para tudo... Nossa senhora. Muito feio a nossa loja, mano. Esse aqui já tem um computador, mano. Tô louco. Acho que eu tinha visto e não tinha nada. Agora já tem um computador. Ó. Pegamos aqui. Agora podemos ir aqui para a fase da mão. E pegar um saco de lixo. Vamos jogar fora aqui, né? Nossa, o nosso dinheirinho já diminuiu bem. 1.500 dólares. Agora pediu... Ótimo. Você já sabe como limpar o lixo. Agilizar o processo e depois de limpar o lixo, que sobrou, vá conferir o PC. Vamos dar uma olhada aqui no nosso PC. Abra o navegador da web Mercado Abey. E compre seu primeiro conjunto de equipamentos de informática para o Cyber Cafés. Aqui o navegador. A loja. E ele pediu para a gente comprar um monitor. Tá, vou comprar tudo barato, porque a gente não tem dinheiro, né? Monitor. Agora pediu para a gente comprar um teclado. Um rato. Um mouse. Um host de computador. É um computador. Uma mesa. E uma cadeira. Pronto. Agora a gente precisa pagar isso. Nossa! 480 dólares, mano. Vai ficar pobre. 1.148. Tá, vamos sair. E agora a gente tem que esperar que eles entregarem aqui as coisas. Pô, cara, vai com calma aí, mano. Jogou tudo aí no chão, né, mano? Tá, vamos lá. Primeiro a gente tem que levar a mesa, né, cara? Vou colocar o mouse aqui em cima. Vai. E agora? Vou jogar ele aqui no chão aqui. Cadê a mesa? Jogou tudo aqui. Se alguém passar aqui, levar minhas coisas embora, mano. Guardar tudo aí. Nossa! Esse computador não vai funcionar mais não, doido? Olha aí. Cadeira. Tem que ter marcado o nome aqui das coisas, né? Para a gente saber. A mesa. Finalmente a mesa, cara. O negócio nosso no meio da rua. O negócio nosso ali no meio da rua, mano. Vem juntinho aqui com a parede aqui. Ok, colocamos. Deixa eu ir lá buscar o outro negócio lá que tá lá no meio da rua. E deve ser o monitor, cara. Aí, é o monitor. Ia passar um carro por cima aqui. Estragar nosso negócio, mano. Vamos girar ele aqui. Ok. Mais uma giradinha. A gente pode colocar bem na beiradinha aqui. Beleza. Pera aí. Errado. Tirar aqui. Deixar um pouco mais longe, né? Deixar assim mesmo. Mais longe. Ok. Agora a gente vai pegar aqui. Pegar o teclado. Se funcionar esse computador, né? Porque a gente levou tomba aí à vontade. Aqui. E agora... Podemos colocar o mouse. O rato. E agora o computador. O HD já deve estar uma beleza, né? Vamos tirar aqui. Deixar até no chão aqui, né? Não, tem que colocar aí cima. De jeito não. Pegar a cadeira. Ok. Agora tá ficando bonito aqui o nosso negócio. O nosso bagulho, mano. Aí. Não se esqueça de abrir a loja no seu computador. Que é assim que os clientes vêm visitar, tá? Vamos lá. Abrir a loja. Loja aberta. Prontinho. Que isso, cara. Vamos esperar ver se vai ter um cliente aqui. A gente tem a mochila no ESC. No ESC tem nossas árvores de habilidade. As árvores de habilidades também, que a gente vai poder melhorar algumas coisinhas. Lembrando que esse jogo aqui, ele está em acesso antecipado. O famoso URL Access da Steam. Mas ele já tem algumas opções aí. Já tem em português Fanois, PTB. Tem ali algumas coisinhas. Mas conforme vai desenvolvendo, vai aumentando mais coisas, né? Vai entrar uma pessoa aí. Entrou. Tudo bem com você? Tudo 100%. Um cliente solicitou para você ligá-lo. Vá para o software de gerenciamento de rede do seu computador e aprove a inicialização. Mas vamos lá. Um PC. Aprovaram. Ah! 850 reais para a gente ter que pagar no software, mano. Ixi. Sobrou 298 dólares. Viu? Tá. Então agora ela já vai mexer. Porque a gente está vendo um cliente. Aí eu não mando aprova... Ah, tá. Aprovação. Agora ela vai começar a mexer no computador. Olha lá. Ela ficou toda... Já está funcionando já, mulher. Já está funcionando. E a gente... Ela está jogando um joguinho lá. Ela está jogando um FPS. Olha lá. Está jogando um FPS, mulher. Ih, perdeu. Perdeu. Ai, meu Deus do céu. Levou um tiro lá. Perdeu, mano. Selecionaram uma... Ah, gente. Agora selecionou a cor aqui. Espera aí. Eu vou ver. Eu vou ver qual é a... O que vai acontecer com essa mulher aqui agora? A gente vai pintar essa loja aqui também. O que é isso aí? Todos os dólares. Olha, já está começando a melhorar. A gente vai para outro computador. Mas antes aqui... Deixei eu pintar aqui, né? Nossa... Nosso negócio aqui. 95 dólares para pintar? Ô, louco, meu. Pintado. 135? Nossa. Vamos pegar essa aqui de 65. O que está acontecendo? Alguém chegou aí. Preste atenção ao consumo do seu corpo. E quando estiver com fome ou sede, vá à loja de conveniência comprar suprimentos alimentares. Se você não reabastecer a tempo, você desmaiará. Tá. Vai fazer o quê? Tem que comer, né, mano? Aí, ó. Um negócio bonito aqui, cara. Aí, ó. Nossa. Cada vez que a gente taca... Nossa. Se eu soubesse, eu não tinha gastado esses tudo, não. Cada vez que a gente taca lá, mano, é 65 dólares. Nossa. Mas já começou a ficar bonito aí. Ó, vamos receber da mulher aqui. Recebemos. Pegando mais 14 dólares. Entrou mais uma. E já está usando o computador? Já está. Está jogando também. Pô, viciado. Tá, vamos lá. Comprar. Vamos lá. Comprar alguma coisa para a gente comer. Beber uma copa aqui já. E vamos comer uma espirra aqui. Beleza. Várias comidinhas aqui, ó. Que a gente pode comer. Sorvete. Ó, já está cheio já. Você não pode desmaiar. Pressiona aqui para abrir. Soco. A gente pode dar soco nos outros? Tá. Eita, caralho. Olha lá. A gente cata o dinheiro do cara ainda, doido. Que isso? Cara, o que você está fazendo aí, mulher? A mulher aqui quer pagar nós, mano. Meu Deus do céu. Chameia, pô. Deixa eu pegar o lixo aqui, ó. Pô. Meu Deus do céu, velho. Pô, sujão, mano. Sujão aqui. Vou pegar a vassoura aqui. Estou sujão aqui, sujando minha loja. Com calma aí, mulher. Vamos pegar o dinheiro da outra ali também. Deixa eu sair aqui. Tudo que a gente está com pouco dinheiro. Não dá para fazer nada, né? Não dá meu dinheiro aí, mulher. Oitenta e sete dólares a gente já tem. O que que é isso? Mais um entrou lá liberado. Estou doidinho para colocar outro computador, mano. Em operação. Estou doidinho para colocar outro computador, cara. Habilidades. Não tem nada para a gente colocar. Custo de 1. Preço da reciclagem. Está tudo tangadinho, né? Aqui em cima aqui não está. Custo de 1. Velocidade de movimento. Aprendemos. Tem mais habilidades. Dano. Dano aqui. Podia dar porrada nos outros. Meu Deus do céu. Consumo. Consumo corporal. A gente não tem mais pontos. Ai, meu Deus. A gente pode dar porrada na galera, mano. Que isso, hein? Meu Deus do céu. A gente tem que pegar três? Eu estou pensando no meu dinheiro. O meu dinheiro não sobe? Ela vai pagar nós. Operação. Nível 2. A gente subiu para o nível 2? Deixa eu ver aqui. Ganhamos pontos. Não ganhou pontos, não. Preciso de mais pontos ali para a gente colocar, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente precisa dos dois computadores, hein? Ó, a mulher está com pressa, hein? Recebeu mensagem do namorado. Namorado falou, corre para lá. Você lê a mensagem. Vamos pegar aqui. Vamos retornar aqui. A mesa é quanto? Nossa, 60 dólares. Preciso dar para comprar uma mesa e uma cadeira. Não dá nem para comprar a cadeira, ô louco. Para a cadeira chegar à mesa. Nós já colocamos a mesa aqui assim, já. Nós já vamos começando a montar nosso... Nosso outro PC. Sujeira aqui, ó. Sujeira aqui, cara. Muito obrigado. Eu vou voltar aqui. E a gente também vai poder montar... Isso aqui é uma caixa de supermercado. A gente vai poder montar o supermercado também. E aqui tem as prateleiras, né? Decorações, parede, vaso. Tem muita coisa aqui. Eu só não sei ainda onde que compra as comidas para colocar, né? Mas certo vai aparecer. Pegar a nossa mesa. Vou colocá-la já nesse lugar aqui, ó. Já aqui. Não estou muito perto, não. Vou abrir as três aqui. A outra que está nesse lugar, ok. Vou pegar o dinheiro. Mais sete dólares. Está gravando a gente pegar... Nossa! Que decoração cara, velho! Meu Deus! Cadeira. Vou comprar uma cadeira aqui. Olha só meu dinheiro. Cinco dólares. Está vendo? Vai perdendo o jogo e fica bravo aí. Ela está chegando lá. Está de noite. Tem uma mulher aqui que põe o dinheiro. Cinco dólares. Olha o jeito que você joga isso aí, maluco! Olha! Vou colocar ali. Joga o negócio ali, mano. Não está nem aí. Ok. Está ficando de noite. Não tem luz, não? Não tem luz, não? Não tem luz nesse negócio, não. Obrigado, cara. Quante dólares? Vamos fechar aqui o bagulho? Meu Deus! Vamos fechar aqui. Vamos dormir. Vamos dormir. Vamos esperar a mulher, né? Você vai usar o computador no escudo, mulher? Escudo. Não tem luz, cara. Será que a gente compra luz aqui? Vamos ver. Ciclador, teclado, rato, decorações. Não tem luz, mano. Os negócios aqui, mas não sei se é luz. Quadro? Quadro? Lâmpadas. Ah, tem lâmpadas aqui, ó. Nossa! Não tem nem dinheiro para comprar, mano. Nem dinheiro. Vamos fechar aqui. Armazém. Ah, o armazém de supermercado aqui. A gente pode... Ah, a gente pode guardar coisas aqui depois, ó. Vamos aqui na nossa casa aqui para a gente poder dormir, né? Nossa, o AP não tinha o nosso AP mesmo, mano. Despesa, conta. Pagar. Paga isso. Pagar oito reais ali. Vamos fechar o nosso negócio aqui. Pagar isso aí. Nossa, eu estou com fome, ó. Antes de abrir a loja, vamos tomar um café da manhã, né? Espera aí. Tomar um café da manhã aqui para dar sustância. Vem cá, mulher. Vamos lá comer um... Vamos comer um cachorro-quente. Tomar uma copa aqui. Nossa senhora. Acabou com o meu dinheiro. Não tem dinheiro nem para pagar a conta mais, mano. Fiquei pobre no jogo. Ô, meu Deus do céu. Estou todo pobre aqui, mano. Não tem dinheiro, não. Vamos abrir a loja logo aqui. Senão... Meu Deus, cara. Vamos fechar aqui. Vamos abrir a loja. Viu? Onde que eu pago essa conta, velho? Nem sei, mano. Se eu pago a conta... Limpeza. Está suja aqui ainda. Vou pegar aqui. Já entrou alguém lá. Nossa, estou com quatro... Quatro dólares eu tenho, cara. Quatro... Toque... Dólares. Deixa eu pegar aqui agora. Eu quero saber. Eu acho que eu pago a conta, mano. Não gosto de ficar devendo. Não tem nesse negócio aí de ficar devendo, cara. Não gosto disso aí. Deixa eu pegar aqui a mão aqui. Meu computador, que a gente paga. Por que você saiu, cara? Não é o ESC, não, mano. Álbum. Documentário. Terminal. Jogos. Não é que não, mano. Não é que não que a gente paga. Eu sei lá quanto que a gente paga isso aí. A gente já tem o dinheiro para pagar, mano. Não sei lá onde que paga. Abre, correr. Ocultar o ulti. Tem mais alguém lá. Já voltou. E para expandir. Correr, limpeza, agachar, soco, mochila. Eu não sei como é que paga isso, velho. Infelizmente. Não sei. Não gosto de devendo. Fico apavorado. É o que eu estou devendo. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo o game. E depois de assistir ao vídeo gameplay, deixe a gente saber nos comentários se você jogaria ou não. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. A gente posta vídeos gameplays de lançamento todos os dias. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.